E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, passando pra avisar vocês aí que tem live todos os dias na StreamCraft, o link tá na descrição, segue nóis lá, partiu o vídeo, é nóis, valeu e fui. Nossa, aqui não vai chegar, véi. Acho que não vai chegar aqui, ó. Entra na casa, entra na casa, vem. Tenta pegada aqui, galera, vamos ver. Cacete, véi. Vai desgramado, vem, mano. Ah, mano. E aí, mano? Beleza? Beleza, cara. Tá indo pra onde, velho? Porra, pra ele. Preciso que você me mate, inclusive. Por que, mano? Encontrar quem lá? Cadê uns pau? Porra, encontrar um cara. Eu conheci o cara. Bom, gente boa. Aí depois eu saí, desconectei e queria encontrar ele de novo. Eu fui no mesmo lugar que ele tava. Só que não deu tempo de eu falar com ele e ele me matou. Nós tá indo pra Berezina, tá uma treta do caramba. Não quer ir pra lá, não, com nós, velho? Tô jogando com os amigos aí, quiser colar. Berezina? É, pertinho aqui. Bora lá? Ah, bora então. Ele tá tretando com os gringos. Eu não sei como é que tem gringo nesse servidor, né? Ele tá tretando com dois gringos. Eu derrubei um, eu acho, e o outro tava em cima do hospital, tá ligado? Ah, tá, tá ligado. Vambora lá? Só vê esses barquinhos aqui. Beleza. Como é que é teu nome aí, velho? Fala aí, cara. É Botico, cara. Na verdade, eu juro, né? Mas me chama de Botico, velho. Tranquilo. Botico? Prazer. Botico mesmo. É, não é Botico. Prazer, Jebala, velho. Tamo junto. Vamos lá, então, Botico. Fala teu nome, pera aí, que eu não escutei, que falaram comigo no Discord aqui. É, Jebala. 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 É. Ah, prazer, mano. É nóis, Botico. Vamos lá, então, matar esses caras aí. É. 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 Amém. 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 Vamos evitar falar muito ali perto ali porque vai ter player, mas vamos andar mais junto assim só e evitar falar, mano. Mas vocês costumam jogar assim só no áudio do jogo? Mano, na verdade eu sou lobo solitário, eu jogo sozinho, tá ligado? De vez em quando os cara colam aí, mas eu jogo mais sozinho mesmo. Saquei, saquei. Acho maneiro de jogar em kit, vamos mandar lá. Ah, e aqui eu sou acostumado a jogar solo, tá ligado? Já me acostumei mesmo. Entendi, entendi. Porque em equipe o cara tem que cuidar de você e dos amigos, é foda, mano. Caralho, mano, acho que eu tô grávido, porra. Falei? Tô grávido. É, doença é foda, mano. E eu também, cara. Mas eu falei, água podre. Ah, galera, aqui que a bica dá, ó. Esse cara tá lá em cima ainda, mano. Vamos ver como é que vai dar com essa galera. Ali, ali, ali. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara aqui, ó. Ali, ó. Ali na frente, ali, ó. Tô mirando. Ali na frente. Não vi. Não vi o cara, mano. Ah, não. O cara tá peladinho, mano. Ah, não. Aqui. Aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá pegar o loot dele lá. Vai lá, vai lá. Eu vou lá junto porque eu tô desarmado. Se eu morrer, tanto faz. Cadê? Cadê? Cadê o cara? Cadê? Aqui, cara. Tá aqui. Tá aqui, ó. Morto. Ali no cantinho, ali, mano. Só esperar um pouco. Vai vir player para cá, mas os cara tem mais cara lá em cima. O que que rolou a treta, mano? Opa! Tem cara aqui, mano. Fica ligeiro. Para de falar, tem cara aqui. Mano, é a mesma coisa que falar para você. Fala, né? Porra, tá difícil jogar assim, hein? Calma, sério mesmo, velho. Mas depois eu não jogo junto, fala que eu sou ruim, velho. Porra, tô falando que tem cara aqui, sai correndo igual um louco, deixa o cara te matar já, mais fácil, porra. Vamos olhar ali. Foda, né, galera? Acaba de falar para o cara, mano. Não fala que tem cara aí, você viu? Os caras... A porta tá aberta, acabou de resetar o servidor, porta tudo aberta, ó. Os cara passou por aqui, os malucos ficam falando, mano. Os caras que mataram o Yoyo Portuga, mano. Mataram o Yoyo Portuga, mano. E ai, cara, não olha os caras que faltaram. no hospital. Matei um cara em cima do hospital. Beleza. Olhei aqui, olhei a live. Tem outro, né? Tem outro vindo ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.